Olá! Você tem medo de falar em público? Como que a gente pode superar isso? Seja bem-vindo ao canal do professor Ivan Claudio Guedes em mais um vídeo do Plantão de Dúvidas. Os vídeos que eu respondo, as dúvidas que eu recebo tanto aqui pelo canal do YouTube quanto pelo site icguedes.pro.br e eu pretendo ajudar vocês hoje com esse tema, como falar em público. A questão é o seguinte, eu recebi um e-mail, este e-mail diz o seguinte Olá, boa noite, aí vem o nome da pessoa, ela é de Limoeiro do Norte e está precisando da ajuda, pois tenho que apresentar um TCC e estou com medo de não conseguir, pois tenho pânico de falar em público e na hora de falar me dá um branco e eu choro sem controle. Bom, primeiro, muito obrigado pela sua dúvida, graças a sua dúvida e de outras pessoas eu estou gravando esse vídeo. O medo de falar em público é normal, ele é normal até certo ponto. Até por isso que eu recomendo a prática de seminário em sala de aula, seja na educação infantil, no ensino superior, no ensino básico, no ensino médio, no ensino fundamental. O seminário é importante porque é justamente aí que você vai apresentar a sua palestra, você vai aos poucos perdendo medo e praticando, enfim. Quanto a esquecer o que vai dizer, você pode resolver isso com os slides. Então, faça os slides de uma forma bem construída, sendo que você vai utilizar para olhar os seus slides, bater o olho no que está escrito e não fazer a leitura dele, mas bater o olho no que está escrito e lembrar, ativar o teu cérebro para lembrar aquilo que você vai dizer dentro de um roteiro que você construiu. Para isso, eu sugiro este vídeo em que a gente fala sobre como construir esses slides e eu espero que você siga os passos para fazer uma ótima apresentação. Outro ponto é ensaiar. É muito importante você ensaiar, principalmente quando você ainda está inseguro sobre o que você vai dizer. Tente ser o mais sincero possível, seja você mesmo. Não tente encarnar nenhum personagem porque você corre o risco da sua fala parecer artificial. Você corre muito risco de passar algo que você não é, como se você estivesse lendo um texto sem emoção. Então, seja você mesmo. Eu sugiro que você faça os seus slides, os slides da sua apresentação, e ensaie as falas sozinha. Depois que você ensaiou, pegue uma filmadora ou seu próprio celular e grava. Grava a sua apresentação. Grava como se você estivesse diante da sua plateia. Depois que você gravar, assista uma, duas, três vezes. Preste muita atenção na sua fala, como você se gesticula. Faça a avaliação da sua apresentação e tente identificar alguns erros. Depois disso, outra coisa que a gente pode recomendar é que você apresente para uma ou duas pessoas, convide uma ou duas pessoas de sua confiança, para que elas vejam a apresentação e para que elas possam opinar. Aceite as críticas, isso é muito importante. Aceite as críticas e tente trabalhar sobre esses pontos. Continue ensaiando e aí vá e faça sua apresentação. Tenha muito foco no que você vai falar para não fugir desse roteiro. Tente ser o mais natural possível, seja você mesmo. O seu modo de falar, o seu modo de se expressar. Não se preocupe com a plateia. Não fique olhando, não fique encarando as pessoas durante a sua apresentação. Concentre-se na sua apresentação. Faça aquela observação geral sobre as pessoas. Você não precisa ficar tentando adivinhar o que elas estão pensando. Você não precisa ficar olhando um por um. Você faz aquela visão, aquela observação geral e vai falando, vai apresentando os seus dados. Vai discutindo o que você quer discutir. Agora, claro, tem algumas dicas? Tem, tem algumas dicas. Você pode estar tendo uma grande elevação de adrenalina por conta do nervosismo. O seu nervosismo pode ativar a adrenalina e aí você vai ficar mais nervosa ainda. Então, se você sabe que você tem esse problema, procure se mexer um pouco. Ande de um lado para o outro, antes da apresentação. Ande, faça uma caminhada, suba algumas escadas, vá tomar uma água, faça um alongamento. Se prepare um pouco fisicamente para tentar abaixar um pouco essa adrenalina que é normal. Bom, você também pode ter o apoio de um objeto. Como assim um objeto? Pode ser um passador de slides, uma caneta ou alguma coisa que fique na sua mão e que você possa mexer com ele durante a apresentação. Assim é uma forma de você aliviar um pouco a sua atenção durante a sua apresentação. Muita gente chama isso de muleta, usar como uma muleta. Por exemplo, você tem aqui um passador de slides. Então, poderia ser uma caneta. Você está dando a sua apresentação e você está mexendo com ele. Agora, toma cuidado para não deixar transparecer também que você está nervosa, que vai quebrar a caneta. Não. Você está passando, você está mexendo com ele. Enquanto você está falando, você está gastando energia com ele aqui à sua mão. Um terceiro ponto é procure relaxar um pouco, tipo uma meditação mesmo. Escute uma música, uma música tranquila. Tente pensar no nada. Tente esvaziar a sua mente. Não fique se martirizando. Não fique tentando relembrar a sua palestra com medo de esquecer. Não. Não faça isso. Fique tranquilo. Tente respirar fundo, controlar a sua respiração, tentar pensar no nada. Esvazia a sua mente para que você não fique remoendo aquilo e aumentar o seu nervosismo. Isso não é legal. Então, respire fundo. Fique ali uns dois, três, cinco minutos em silêncio, quieto, sem tentar ficar se martirizando. E aí vá para a sua apresentação. Vou contar uma história rapidamente para vocês. Eu comecei a dar palestras por volta de 2008. Eu sou professor desde 2001. Não é porque eu sou professor que significa que eu sou um ótimo palestrante. Não é isso. Aliás, eu não julgo que eu seja um ótimo palestrante. Mas eu consigo passar as informações de uma forma natural, como eu converso com qualquer pessoa. Então, eu me lembro, até hoje, da minha primeira palestra, o quanto eu suava, o quanto eu tremia, o quanto eu ficava tenso. As minhas mãos suavam muito. Eu ficava muito nervoso. E isso sem contar a coceira, porque começa a suar, começa a dar coceira na mão. E isso era muito ruim. Com o tempo, isso foi acalmando. Eu fui controlando a minha respiração. Eu fui me desenvolvendo, mas eu preciso confessar, até hoje, quando eu vou, eu não consigo mensurar quantas palestras eu já dei, até hoje, de 2008 até hoje. Eu não faço ideia para quantas pessoas eu já falei, aonde, enfim. Mas até hoje, quando eu vou dar uma palestra, a gente sente um friozinho na barriga. A gente sente uma emoção. E não é propriamente insegurança. Isso pode ser um pouco de ansiedade. Eu tenho um pouco disso. Respira fundo, toma um pouco d'água e vambora. Vambora, vamos mergulhar lá. Vamos cair fundo e vamos trabalhar. Vamos discutir, vamos apresentar. Não tem o porquê do medo. Não precisa ter medo. Agora, entenda. O nervosismo é normal. Agora, se você já tentou, já ensaiou, já treinou, gravou vídeo, assistiu, etc, etc, e quando vai apresentar, ainda tem crises, crises sérias, como você citou no e-mail, que você entra em desespero, que você chora, você esquece tudo, você larga. Aí, se mesmo assim você já aplicou essas técnicas e continua com esse problema, aí eu recomendaria uma discussão, uma conversa mais voltada para a psicologia. Tente conversar com algum psicopedagogo ou algum psicólogo que, nesse caso, poderia te ajudar com outros exercícios, com outras dicas, com tratamento mesmo, com acompanhamento, porque isso pode ser um outro tipo de problema. Mas, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, fazer esses tipos de atividade que eu estou recomendando, isso ajuda e isso resolve o problema. Mas a gente precisa se conhecer e saber quais são os nossos limites. Bom, espero que essa conversa tenha te ajudado. Recomendo muito os dois vídeos sobre a apresentação de seminários, os links eu vou deixar nas descrições aqui do vídeo, e aquele outro vídeo que eu já recomendei sobre a produção dos slides. Se você tem dúvidas sobre o seu TCC ou sobre sua apresentação, se inscreva no canal, acesse os vídeos, navegue pelo site e entre em contato. O site icguedes.pro.br e entre em contato, que vai ser um imenso prazer poder discutir e poder ajudar vocês. Ok? Se esse vídeo foi útil para você, clique em curtir, clique em gostei, compartilhe com seus amigos para dar uma força para o canal. Isso é muito importante para esse trabalho que a gente desenvolve por aqui. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva. Ok? Um forte abraço e até o próximo. Ah, e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, você clica em se inscrever e depois clica nessa catraca e enviar para mim as notificações desse canal. Assim você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo disponível. Se você já é inscrito, clique na catraca e selecione também enviar para mim as notificações do canal. Um forte abraço e até o próximo.